Seja o que você seja feliz Que contem tudo o que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo o que eu não fiz E ache o jeito certo de te amar Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Pode seguir em frente sua estrada por aí E deixe que eu me viro por aqui A vida continua, vai com Deus, eu também vou Um dia encontrarei meu grande amor Filmar Pereira Divulgações Com competência do Tocantins Desejo que você seja feliz E contem tudo o que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo o que eu não fiz E ache o jeito certo de te amar Pra mim valeu Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Pode seguir em frente sua estrada por aí E deixe que eu me viro por aqui A vida continua, vai com Deus, eu também vou Um dia encontrarei meu grande amor Pode seguir em frente sua estrada por aí Pode seguir em frente sua estrada por aí E deixe que eu me viro por aqui A vida continua, vai com Deus, eu também vou Um dia encontrarei meu grande amor A lozão especial pra nosso amigo Wanderson Salles Vamos se apaixonar aí meu garoto Filmar Pereira Divulgações O potência do Tocantins Alô, me viu Hoje o meu amor foi embora E me deixou aqui na solidão Foi embora com meu grande amigo Não sei porque ela me fez essa traição Era a mulher que eu mais amava O tempo todo ela finge me enganou Ela estava saindo com o outro E desprezando o meu grande amor Eu devia jamais compreender Que hoje nesse mundo Tudo pode acontecer Eu devia jamais compreender Que hoje nesse mundo Tudo pode acontecer Ela foi em bom E me deixou na solidão Eu dei um grande vacilo E acabei perdendo O meu amor pro Ricardão Ela foi embora E me deixou na solidão Eu dei um grande vacilo E acabei perdendo O meu amor pro Ricardão O meu amor pro Ricardão O meu amor pro Ricardão Não faz isso comigo não, bebê No pelo Bora cascata Milmar Pereira Divulgações O potência do Tocantins Arrebenta Eu devia jamais compreender Que hoje nesse mundo Tudo pode acontecer Eu devia jamais compreender Que hoje nesse mundo Tudo pode acontecer Ela foi embora E me deixou na solidão E me deixou na solidão Eu dei um grande vacilo E acabei perdendo O meu amor pro Ricardão Ela foi embora E me deixou na solidão Eu dei um grande vacilo E acabei perdendo O meu amor pro Ricardão Alô galera da Bahia Vamos curtir Os Invenenados do Forró Ao Vivo Violar Pereira Divulgações O potência do Tocantins E esse é sucesso Especialmente pra galera apaixonada Alô galera do Piauí Galera da Bahia Vamos curtir Violar Pereira Divulgações O potência do Tocantins Carol Por que que você foi embora Me deixando Triste a sofrer O nosso amor era tão lindo Mas de repente Tudo se acabou Tudo se acabou Há quanto tempo Eu estou aqui sofrendo Te esperando Pra ver se você volta Já te liguei Mas você não me atende Do WhatsApp Você me bloqueou Já é quase madrugada Aqui nesse bar Eu bebo e canto assim Carol 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 O que que você Fez isso comigo Carol 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 Sem você Vou me acabar bebendo Oh Carol Carol Não faça isso comigo Não De pau Chegou Chegou Música A quanto tempo Eu estou aqui sofrendo Te esperando Pra ver se você Votar Já te liguei, mas você não me atende No WhatsApp você me bloqueou Já é quase madrugada, aqui nesse bar Eu bebo e canto assim E a galera canta comigo assim Carol, Carol, Carol Carol, por que que você fez isso comigo? Carol, Carol, Carol É no pego Carol Sem você vou me acabar bebendo E aí Ei, paixão, menino Alô, zão especial pra galera da fecal Alô, mausso, produções Aquele abraço, garoto Essa é pra beber cachaça, hein? Olha quanto tempo faz Que a gente não se vê Você partiu pra bem longe, eu não sei Só me restou saudades de você Olha, não entendo o que fez Pra terminar tudo assim de uma vez Te dei amor e também muito carinho E olha só o que você fez O nosso amor Era tão bonito Mas de repente Tudo se acabou Não sei por que Tomasse essa decisão Deixando triste O meu pobre coração Que só te amou E só restou em gratidão Meu Deus Meu Deus Me diga Onde foi que eu errei Pra chegar Aonde eu cheguei Vivendo aqui Nessa triste solidão Meu Deus Eu não entendo Por que isso aconteceu Será que o culpa não fui eu Pra eu viver Sofrendo desse jeito Ei, tchau Pode descer Cachaça, menina É paixão, irmãs Aí nós beba até o dia É no pelo O nosso amor Era tão bonito Mas de repente Tudo se acabou Não sei por que Tomasse essa decisão Deixando triste O meu pobre coração Que só te amou E só restou em gratidão Meu Deus Me diga Onde foi que eu errei Pra chegar Aonde eu cheguei Vivendo aqui Nessa triste solidão Meu Deus Eu não entendo Por que isso aconteceu Será que o culpa não fui eu Pra eu viver Sofrendo desse jeito Pode beber Pode beber Cachaça Alô galera 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 Oh, paixão Oh, paixão Essa é especial Pra galera Apaixonada Pode beber Pode beber Pode beber Haja cachaça Hoje Hoje está fazendo ano Hoje está fazendo ano Tudo o que você fez Tudo o que você fez comigo Alguém pode fazer com você Tudo o que você fez comigo Alguém pode fazer com você Bebo 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 Pra tentar te esquecer Essa mulher Que só me fez sofrer Um dia Ela vai se arrepender Choro Choro Não sei mais o que fazer Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Mas não tem jeito O remédio é só beber Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Agora não sei mais o que fazer Minha vida é só beber Pra tentar te esquecer Tudo o que você fez comigo Alguém pode fazer com você Tudo o que você fez comigo Alguém pode fazer com você Bebo 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 Pra tentar te esquecer Essa mulher Essa mulher Que só me fez sofrer Um dia Ela vai se arrepender Choro 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 Não sei mais o que fazer Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Mas não tem jeito O remédio é só beber E esse é pra recordar os velhos tempos Especialmente pra meu amigo Celso Lá em Santo Antônio do Descoberto Goiás E toda galera que curte Se houvesse outra vida Eu queria Pra poder Pra poder viver Acabou de ver Acabou de ver Esse sentimento inútil Não quero Não quero Carmo de você Carmo de você Carmo de você Estou livre Estou livre A liberdade chegou E aquele tempo De tortura terminou E o sorriso Amarelo Que eu tinha Ficou bonito E hoje está de outra cor E lembrando E lembrando Aquela vida desgraçada É que prefiro Ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco Outra vida de casado Melhor sozinho Do que mal É no pelo É no pelo hein Cebola Esse casamento Imundo E sujo Que acabou de ver Esse sentimento Inútil Não quero Carmo de você Esse casamento Imundo E sujo E sujo Que acabou de ver Esse sentimento Imútil Não quero Carmo de você Oh, Pedro Vai que dói Paixão demais Forrói Forrói Cebola Agora rochando Forró Alô galera do Piole Forrói Cabeça no tempo Rochando Forrói 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 E eu Já bebi Muitas pingas Com limão Já não aguenta O meu pobre coração Carro 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 amigo Traga por favor Açaideira Porque hoje Eu vou beber a noite inteira Pra esquecer Tudo que ela fez comigo Carro amigo Não se preocupe Não se preocupe Com o que vai acontecer Eu tô bebendo Pra tentar esquecer Aquela ingrata Que só me fez sofrer Eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê debtsáêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Aqui nessa mesa de bar Eu já bebi todas por causa dessa mulher Hoje faz três dias que ela se foi E eu aqui vivendo nos cabarets O dono do bar não está Só o resto da sombra pra minha conta encerrar Não sei se tenho nenhum tostão Hoje já bebi muitas pingas com limão Já não aguenta o meu pobre coração Não sei se tenho nenhum tostão Hoje já bebi muitas pingas com limão Já não aguenta o meu pobre coração Caçomigo, traga por favor a saideira Porque hoje eu vou beber a noite inteira Pra esquecer tudo que ela fez comigo Caçomigo, não se preocupe com o que vai acontecer Eu tô bebendo pra tentar esquecer Aquela ingrada que só me fez sofrer Por se apaixonar em você Epa, chumelinho Epa, chumelinho Agora curte a goçada Meus venerados do forró Ao vivo Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Me pedir mais e não tenho condições de te encher Por isso eu decidi deixar meu carro aqui Só te peço por favor, não demora muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Outro espera lá fora sentado na calçada Quando chega te explico o endereço da safada Que está fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil de magoar Para dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corra atrás Mas elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Alô amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você Vem aqui me buscar Bebi demais E não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi Deixar meu carro aqui Só te peço por favor Não demora muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora sentado na calçada Quando chega te explico o endereço da safada Que está fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas No caminho Rapaz, é difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corra atrás Mas elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corra atrás Mas elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Ê, paixão Ê, chubilinho E essa é pra moçada Beber cachaça Essa é apaixonada demais, hein Vamos, simbolo Amigo, sente aqui Precisamos conversar Hoje já faz alguns dias E eu bebo sem parar Amigo, não sei mais o que fazer Tô bebendo sem entender O amor dessa mulher Amigo, você sabe como é Um homem apaixonado Por causa de uma mulher Amigo, você sabe como é Um homem apaixonado Por causa de uma mulher Por causa de uma mulher Amigo, desculpe Desculpe, mas vou ter que te falar Não vale a pena beber E também ninguém chorar E também ninguém chorar Amigo, essa paixão Vai acabar lhe matando Você aí, bebendo desse jeito Desculpe, mas cachaça não dá jeito Pode beber Desculpe, mas cachaça não dá jeito Precisamos conversar Pois já faz alguns dias E eu bebo sem parar Amigo, não sei mais o que fazer Tô bebendo sem entender Tô bebendo sem entender O amor dessa mulher Amigo, você sabe como é Um homem apaixonado Por causa de uma mulher Amigo, você sabe como é Um homem apaixonado Por causa de uma mulher Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Amigo, desculpe Mas vou ter que te falar Não vale a pena beber E também ninguém chorar Amigo, essa paixão Vai acabar lhe matando Você aí, bebendo desse jeito Desculpe, mas cachaça não dá jeito Ei, meu amigo Não tem jeito não Segundo É os envenenados do forró Ao vivo No pelo Uh, 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 um, tinha de ler Uu, uh, um, milligramow Haych ha, ai , chaba , ai, bora ea favourite Chegou o fim de semana, eu vou sair por aí Dá rolê com as piriguete, hoje eu quero é só curtir Chegou o fim de semana, eu vou sair por aí Dá rolê com as piriguete, hoje eu quero é curtir Já é fim de semana, eu não quero nem saber Eu pego as gatinhas, hoje eu volto é pra moer Já é fim de semana, eu não quero nem saber Eu pego as gatinhas, hoje volto pra moer Com dinheiro no bolso, hoje é pura curtição Olha só as gatinhas que já tá no meu carrão Com dinheiro no bolso, hoje é pura curtição Olha só as gatinhas que já tá no meu carrão Elas já tão dançando e rebolando sem parar Hoje eu vou botar no pelo, eu quero só amar Elas já tão dançando e rebolando sem parar Hoje eu vou botar no pelo, hoje eu quero só amar Eu vou botar no pelo, eu vou botar no pelo Eu vou botar no pelo até o dia clarear Eu vou botar no pelo, eu vou botar no pelo Eu vou botar no pelo até o dia clarear Eu vou botar no pelo, eu vou botar no pelo, dessa gatinha todo dia o dia inteiro Eu vou botar no pelo, eu vou botar no pelo, dessas gatinhas todo dia o dia inteiro Com dinheiro no bolso hoje é pura condição Olha só as gatinhas que já tá no meu carrão Com dinheiro no bolso hoje é pura condição Olha só as gatinhas que já tá no meu carrão Elas já tão dançando e rebolando sem parar Hoje eu vou botar no pelo, eu quero é só amar Elas já tão dançando e rebolando sem parar Hoje eu vou botar no pelo, hoje eu quero só amar Eu vou botar no pelo, eu vou botar no pelo Eu vou botar no pelo até o dia clarear Eu vou botar no pelo, eu vou botar no pelo Eu vou botar no pelo até o dia clarear Eu vou botar no pelo, eu vou botar no pelo Essa gatinha todo dia o dia inteiro Eu vou botar no pelo, eu vou botar no pelo Essa gatinha todo dia o dia inteiro Alô cascata, é no pelo hein bisa, ai nós bota pra moer menino Eita, os invenenados do porró é assim meu patrão, sucesso 2018 Forrói, ora curtir, tia, tia, tia Olha a rima, rimou, olha a rima, rimou Com a gente ninguém pode, não adianta nem tentar Olha a rima, rimou, olha a rima, rimou Com a gente ninguém pode, não adianta nem tentar Nós se pense quando deite, quando vamos levantar Sempre com Deus em nossa guia, para nos ajudar Nós se pense quando nos deite, quando vamos levantar Sempre com Deus em nossa guia, para nos ajudar Fizeram uma curva pra nos derrubar Cairão na lama, levaram o azar Cairão de costa no meio, derreu Fiquiço virou por cima do feiticeu Cairão de costa no meio do terreiro Fiquiço virou por cima do feiticeu Com a gente ninguém pode, não adianta nem tentar Olha a rima, rimou, olha a rima, rimou Com a gente ninguém pode, não adianta nem tentar Nós se pense quando deite, quando vamos levantar Sempre com Deus em nossa guia, para nos ajudar Nós se pense quando deite, quando vamos levantar Sempre com Deus em nossa guia, para nos ajudar Fizeram uma curva pra nos derrubar Cairão na lama, levaram o azar Cairão de costa no meio do terreiro Feitiço virou por cima do feiticeu Cairão de costa no meio do terreiro Feitiço virou por cima do feiticeu Uh, uh, ciborra, 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 ciborra Vamos curtir Deus envenenado no forró ao vivo Eita! A noção especial pra galera de São Paulo Juntinho com os envenenados do forró Vamos curtir Quanto tempo faz, que a gente não se vê O meu coração sofre, com saudades de você Querendo te ver, querendo te ver É tantas saudades, que eu sinto de você Querendo te ver, querendo te ver Vou falar pra todo mundo, que entre nós tudo acabou Hoje o meu coração sofre Sem o seu amor Querendo te ver, querendo te ver Agora não dá mais, nem nem te vá para trás Porque tudo acabou O que antes era bom, hoje o vento levou Me esquece, por favor Agora não dá mais, nem nem te vá para trás Porque tudo acabou O que antes era bom, hoje o vento levou Me esquece, por favor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus invenenados do forró Falando de amor Eita! Abração especial pra toda esta galera da Fercal Segura a galera É tanta saudade E eu sinto de você, querendo te ver, querendo te ver Vou falar pra todo mundo, quem tem na fuda acabou Hoje o meu coração sofre, sem o seu amor Querendo te ver, querendo te ver Agora não dá mais, me tenta ir para trás, porque tudo acabou O que antes era amor, hoje o vento levou, me esquece por favor Agora não dá mais, me tenta ir para trás, porque tudo acabou O que antes era amor, hoje o vento levou, me esquece por favor Oh, 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 oh�� Música 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 Música